Começa logo mais à noite e segue até o próximo sábado o encontro nordestino do setor de leite e derivados. Esta é a 17ª edição do evento, promovido pelo SEBRAE, que tem como objetivo estimular a integração entre os diversos setores que fazem parte da cadeia produtiva do leite na região nordeste. A nossa equipe conversou com um dos coordenadores do evento. O público vai encontrar aqui no Enel muita tecnologia, muita inovação, muita discussão do setor. Vamos ter muita palestra, oficinas, cursos. O que há de melhor no nordeste está aqui em Campina Grande, no Enel. O Enel teve a versão no ano passado, em Vitória da Conquista. O que a gente diz que é a cereja do bolo, que é o concurso de queijos. O ano passado tiveram 221 produtos inscritos. Esse ano a gente está com 755. Então você já vê o quanto cresceu o evento. E a gente está muito feliz por conta disso. Mas a gente vai ter também aqui, nós estamos com a carreta, com maquinários e cursos de iogurte e queijo. Nós estamos com o startups do nordeste todo, mostrando o que é que tem de inovação, o que é que essas empresas estão mostrando para os produtores. Nós estamos com o Hackathon, que é aqueles estudantes que ficam trabalhando o dia todo para no final estarem com algum aplicativo, algum produto também. Então é uma diversidade de coisas que a gente está tendo aqui. Vamos ter o Encontro das Mulheres. Você sabe que as mulheres hoje em dia são elas que comandam a maioria das propriedades. Então vamos estar aqui com o Encontro das Mulheres. Então a gente convida a população, venha participar. Hoje começa às 19h, mas amanhã é o dia todo de capacitação de 8h às 18h e sábado de 8h às 18h, finalizando com a entrega dos prêmios do concurso. João, agora é um evento aberto a todo o público. Quem são, na verdade, qual o público-alvo desse evento? Como é que funciona tudo? Olha, o público-alvo do evento são os produtores rurais, que trabalham com a cadeia. Pesquisadores, professores, estudantes, mas o público em geral, esse sim também é nosso público. A dona de casa que quer vir, que quer conhecer o queijo, o curioso que quer estar aqui participando. Como é um evento gratuito, as pessoas sintam-se à vontade de vir, de participar. O ambiente está muito bonito, o ambiente já é um ambiente muito bonito. Então a gente espera que a população venha. O evento está acontecendo no sítio São João. e para mais informações, onde é que as pessoas podem buscar? No site enelnordeste.com.br. E vale lembrar, no momento, as inscrições no site estão encerradas, mas as inscrições no local estão abertas. Então, no site você tem todas as informações do que vai acontecer aqui. A programação, tudo. A inscrição agora você vem e faz aqui no próprio sítio. Muito bem, aí mais um evento importante nessa cadeia produtiva, né?